Imagine um lugar onde tudo é muito lindo Imagine-se nessa cidade Imagine um lugar onde não haverá dor Nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você Imagine você Voando com os anjos Imagine você Imagine você Andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca vi o igual Fala pra ele Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo és Senhor Para sempre cantarei Para sempre cantarei Temos juntos lá Aleluia Imagine você Imagine você Recebendo uma coroa Recebendo uma coroa Imagine você Imagine você Cantando num coral Um hino sem igual Um hino sem igual Um hino sem igual Um hino triunfal Um hino triunfal Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo és Senhor Santo, santo és Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Se eu pudesse estar lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo és Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Pode adorar Pode contemplar Eu queria ir pra lá Receba o Espírito Santo Desce estar lá Receba a salvação Receba o abraço do Pai Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Desce sobre os Teus filhos Desce sobre a Tua igreja Desce sobre o Teu povo Para sempre cantarei Imagine um lugar Imagine um lugar Onde tudo é muito lindo Onde tudo é muito lindo Imagine um lugar Imagine um lugar Onde não haverá dor Nem ódio e rancor É o céu pra onde eu vou Batendo palmas com fé Crendo que você vai estar nessa cidade Imagine você Voando com os anjos Imagine você Andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Cante Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantarei Imagine você Imagine você No corpo transformado Imagine você Imagine você Falando com o Abraão Isaac e Jacó Estaremos juntos lá Imagine você Recebendo uma coroa Imagine você Cantando num coral O hino sem igual O hino triunfal Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantarei Amém Amém Quem vai estar lá nessa cidade?